O Imperatriz começa bem no jogo. Neste lance, Joelson recebe pelo meio e manda tirando tinta da trave. Depois, Joelson, mais uma vez, perde a chance de abrir o placar mesmo com a saída de Felipe. O primeiro tempo termina em 0x0. Já no segundo tempo, Fortaleza veio com outra postura. E no primeiro minuto, bola cruzada para o Wellington Paulista. Renan Dutra tenta afastar o perigo e abre o marcador para o Fortaleza. Na cobrança de escanteio, Michel aproveita para mandar para o gol, mas Renan Dutra salva. Aos 27 minutos do segundo tempo, David recebe pela direita e marca o segundo para o Fortaleza. Em seguida, Matheus João bate cruzada oferecendo perigo para o Leão. Aos 40 minutos, cobrança de falta para o Imperatriz. A bola sobra para Matheus João, que manda para o fundo da rede. Fortaleza 2, Imperatriz.